Como são as plantas reales e mecanismas iguais e diferentes? As plantas reales crescem onde você pode ver e tocar, como as flores e aquele árbitro. Se você gosta de beães, uma planta de beães é uma coisa ótima para ter. Você pode comer beães fresas da beães. Mas as plantas de beães são as que você pode ler sobre, como as plantas que falam ou as plantas que crescem alto até o céu. Às vezes as plantas de beães de beães podem parecer apenas como as reales. Se você ler uma história sobre um ogro, você vai saber que é de beães de beães porque os ogres estão em ferramentas. Às vezes os ogres são bonitos, mas às vezes eles são malos. Eu gosto dos ogres mais bonitos. Esta semana você vai aprender sobre as plantas reales e mecanismas. Como você acha que as plantas reales e mecanismas são iguais e diferentes? Os elegais. Aventos a usá-la e encontrar uma planta reales e teus. Aventos a usá-la. Nós temos uma planta reales na planta reales e a usá-la. A partir do sé-la, é uma planta reales e um marido, mas não é uma planta reales e um usá-la.